Opa, pegar os peixinhos ali. Olha que tamanho eles estão. Vem Maria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, domingão de pesca. Ver aqui como é que tá o tamanho desse peixe. Vamos lá. Vamos lá. É difícil de pegar. Vem aqui. Nenhum. Tem quantos aí dentro? 65. Olha aí. Vai ver o tamanho que eles estão. Vamos ver aqui. Olha o primeiro. Pequenininho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí. Como é que eu vou pegar um grande? Tá ligado, irmão. Tá ligado. Eita. Nossa. Tem um vermelhinho. Tá ali. Pra nós vermos aqui. Depois tá igual. Olha aqui. Tão bonitinho. Tá quente não, Saga? E continua, Saga. Olha. Olha. Eita. 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 Tá na faixa de 150 gramas. É. Por aí. Eita. Só pra olhar pra saber quantos tem. Tem uns 60. Beleza. Mostrei os peixes na caixa d'água. Aqui de casa, no quintal. Pronto. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Comente nos nossos vídeos aqui do Cultura Roseira. Fala aí, gente. Tá um lindo dia de sol, hein, Maria? É. Tá um lindo dia de sol. Até mais.